Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma massa fria, que aqui a gente gosta de chamar de salada de macarrão. Para fazer essa nossa salada de macarrão, que nós vamos precisar frango, cebola, tomate, maionese, salsinha picadinha, manjericão, azeitonas verdes, azeite, sal, pimenta e das AL, nós vamos utilizar a massa tipo parafuso de grano duro. Por quê? Ela é feita com 100% de grano duro. Quando a massa é assim, ela não gruda, ela não solta aquela farinha na água por ser de grano duro e ela não vai grudar, o que vai facilitar demais o preparo da massa, sendo que ela vai ficar bem al dente. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Começamos temperando o nosso frango com sal, pimenta e limão. Vou mexer bem isso aqui. Isso aqui vai ficar marinando enquanto a gente cozinha a nossa massa. A gente tem uma massa de grano duro, para esse tipo de prato é fundamental. Você já pensou, uma salada de macarrão com aquela massa toda despedaçada? Então, essa arbela de grano duro da Zaela, ela vai dar o ponto correto ao dente, não vai grudar e não vai ficar toda quebrada, tá? Vou aguardar ela cozinhar, vou escorrer e vou levar para a geladeira para esfriar. Bom, a nossa massa eu escorri, coloquei um pouco de azeite, mexi e foi para a geladeira. Enquanto isso, vou pôr mais um pouco de azeite aqui e nós vamos dar uma boa grelhada no frango. Está cortado em cubos, aí vamos deixar ele bem douradinho, tá? Nosso frango está bem douradinho, vou pôr aqui a cebola, sem exageros, e vou só deixar essa cebola murchar rapidamente, tá? Vou abaixar o fogo e vou buscar a nossa massa que está na geladeira. Ó, a nossa massa já esfriou, olha só que espetáculo, gente. Soltinha e ó, é gostoso comer massa assim, né? Hum, al dente perfeito. E para terminar, só vou juntar aqui então os ingredientes, tá? O tomate, tomate eu tirei as sementes, azeitona, verde, salsinha bem batidinha. Nosso franguinho que já esfriou com a cebola, cebola no ponto correto, sem estar crua e sem estar torrada. Maioresse, aqui você vai ao seu gosto. Um pouco de limão, pimenta. Vou misturar isso aqui, muito bem misturada. Para completar, ó, só pus aqui umas folhinhas de manjericão, que vai muito bem com tomate e macarrão. Um fio de azeite. E aí, é só comer. Um prato colorido, de sustância e extremamente saboroso. O que a gente quer é que você coma bem e beba bem, para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe Taí. Um prato colorido, de sustância e extremamente saboroso.